A escola é o local onde aprende-se a cultivar as regras de boa conduta. Por isso, algumas aplicam certas normas como não usar unhas plásticas, cortes de cabelo, postício e entre outras. Sendo assim, viemos às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre essas regras. Vamos conhecer! Eu acredito ser importante porque tem regras que passam uma boa imagem, como proibir roupas extravagantes, cortes extravagantes. São regras que a escola impõe para que os alunos tenham uma imagem positiva. Eu acho que às vezes as regras que se implementam nas escolas, acho que são fora do normal, é algo banal. Quando são implementadas essas regras na escola, é importante que sejam cumpridas, porque poderão reger o nosso comportamento. Se, porventura, quebrá-las é por algum motivo. E esse motivo acho que ninguém pode pegar e criticar. As regras não podem ser exageradas, não podem ser excessivas, porque são regras que nós às vezes já temos noção que no momento do cumprimento teremos dificuldade. Não acho que algumas regras que a escola põe são exageradas. Porque se elas meterem essas regras, é porque já estudaram e sabem que terá benefício. Só às vezes os alunos só pensam no lado deles. Não usar esse fio, né? Eu acho o meu exagerado. Não usar anel, acho o meu exagerado. E aí pintura. E aí também acho exagerado não usar pintura. O professor Nelson Golamboli tem uma opinião diferente em relação à aplicação das regras. Atualmente, devido ao crescimento exponencial dos casos de violência nas escolas, portanto, verifica-se que as regras ou o regulamento das escolas acabam sendo um pouco levianos. Daí que penso eu que deveria se agravar um pouco mais, deveriam trabalhar mais no regulamento das escolas, na perspectiva de trabalhar em virtude da necessidade da escola. Por exemplo, se a escola for uma daqui, no caso a escola Uemel, trabalha-se no regulamento. Se for uma de Viana, por exemplo, também trabalha-se no regulamento em virtude da realidade do município em questão. João Augusto deixa um apelo para todos os pais e encarregados de educação. Digo que principalmente aos pais, que controlem mais as suas filhas e os filhos. Porque muitos desses usos de tranças longas e unhas podem demonstrar que as filhas são muito mais velhas. E na nossa sociedade existem mais velhos também, que são como pedófilos, mais velhos pedófilos, que muitas das vezes procuram raparigas do gênero.